A iniquidade dos seus pensamentos é o cara andar na iniquidade contrário à moral, à moral, contrário à fé que crê, à religião que professa, ele anda na injustiça dentro da igreja, ele não vive a equidade, a sinceridade, a verdade, pois os seus pensamentos são de maldade, são de perversão, desfavorável a Deus e ao próximo. Que coisa tremenda. Legenda por Sônia Ruberti